Que este é meu Tens um feeling Opa Isto é piadzola Eu disse É bastante fluido Es de fome É bastante forte Eu vei a face antes Sim Em Alguém Como um Brisa Nós já temos as equipas chadas Será que podemos ver? Fala em baixo Como a noite Esperando Para o dia Estranho Eu vi essas coisas antes Estranho 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 Amém. Amém.